Este capítulo descreve em detalhes a confecção dos móveis que fariam parte da casa de Deus. A descrição começa com a fabricação dos móveis do lugar santíssimo e continua com os do lugar santo. Os versos 1 a 9, em algumas versões, estão todos na terceira pessoa do singular, referindo-se a Bezalel. Em algumas versões do verso 10 em diante, cada versículo está na terceira pessoa do plural, eles. Esse eles deve se referir ao grupo de artesãos que estavam sob a supervisão de Bezalel e Auliabe. É interessante notar que a fabricação da arca foi confiada a apenas uma pessoa, Bezalel. Nos versos 30 e 33 do capítulo 35, lemos que ele estava cheio do Espírito de Deus, com destreza, habilidade e conhecimento em todos os tipos de artes, para fazer desenhos artísticos, para trabalhar com ouro, prata e bronze, para cortar e lapidar pedras, para trabalhar em madeira e se dedicar a qualquer tipo de trabalho artístico. Deve ter sido uma responsabilidade incrível para um homem fazer o que representaria o trono de Deus no céu, do qual todo o universo é governado. Ele também deveria preparar o lugar no qual o próprio Deus havia dito a Moisés, ali eu me encontrarei com você e, de cima do propiciatório, do meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei com você a respeito de tudo o que eu lhe ordenar para os filhos de Israel. Isso está no capítulo 25. É, na verdade, impressionante pensar que Bezalel fez algo que estava muito além de seu próprio entendimento. Ele provavelmente estava ciente da palavra de Deus a Moisés, de que o propiciatório, ou a cobertura da expiação, era a morada da glória de Deus, é Shekinah. E o próprio nome propiciatório era para transmitir a ideia de que era o lugar onde Deus cuidaria dos pecados de seu povo. No entanto, do mistério da salvação em Jesus Cristo e sua atividade no verdadeiro tabernáculo que Deus construiu, e não o homem, do qual essa obra de arte era uma representação, certamente Bezalel não devia saber nada. O último elemento mencionado neste capítulo é o altar de incenso, que, novamente, corresponde exatamente à ordem registrada no capítulo 30, versículos 1 a 6. Esse altar simbolizava unicamente a adoração a Deus pelo homem de uma forma aceitável para Deus. O altar representa o ministério de intercessão por meio da oração. É uma cópia do original que João viu em Apocalipse, onde lemos o seguinte, E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incenso de ouro, e fui-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Apocalipse 8, 3. Como se observa em Apocalipse, no próprio lugar onde o anjo do céu mistura as orações dos santos com o incenso para fazer subir diante de Deus, vemos que essas orações têm um efeito direto sobre o que acontece na terra. quão eficazes são as orações e quão influentes são no equilíbrio de poder nesta luta cósmica entre o bem e o mal. Por isso, amigo, amiga, você precisa orar, porque na oração de fé há poder, o poder de Deus que ouve as nossas preces. Amém. Ótimo dia para você e sua família.